Já é, repressão social, demorou, nosso dia a dia é sofrido, nosso dia a dia é de miséria, de um fome, então a gente não tem o que comemorar não, ninguém tá feliz nessa porra, nosso dia a dia, bora! Música 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 Ongel, songel, songel... Ele consegue viver em força, um franquecimento Ele consegue viver em força, um franquecimento Os franqueiros, um franquecimento Ele consegue recipients a soup greatest Mas é vergonha, que bom que é Andar a casa, paguei no precílio Aí com tudo no pé Mas não está muito, é enganado Olha a sua volta, a confissão Olha a criança, matando pobre Aí no chão Nós não estamos, em pedro de ilusão Nós não estamos, em pedro de ilusão Pelo movimento punk Pelo movimento punk Pelo movimento punk Pelo movimento punk Nós estamos, em pedro de Pelo movimento punk Pelo movimento punk Nós estamos, em pedro de ilusão Pelo movimento punk Pelo movimento punk Pelo movimento punk Pelo movimento punk Deve essa educação E acha que é estranho de experiência É o nosso dia, nosso dia Viva o movimento franco . Eu não sou teriaido meu marquinho! Eu não sou seja qualquer marquinho! Dono para pagar o barco! CRIPIO! Eu também sou praticamente um barco Netflix! Como qualquer fome até cá pessoal agora mesmo? Eu não sou o estuda. Música 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 Chegou o final de semana, não podendo em se divertir, o problema fina da puta, não podendo em se derrubar, o jogo agregando o tempo dele, as pessoas que não pegaram o tempo, a agressão policial. Música 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 Mas um problema, na sociedade, mas um problema, sem solução, São sociales! GOOOOOOOL! A CIDADE NO BRASIL 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 Liberdade Brasileira, aí, ó. Aí, vamos levar um pão aí, ó, que muita gente critica, foda-se. A gente acha maneiro tocar e vamos tocar, mano. Bora, Liberdade Brasileira. Liberdade! Liberdade Brasileira. Liberdade Brasileira. Liberdade Brasileira. Lutar, lutar, lutar a liberdade brasileira. Música 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 E aí, agora vamos descalmar o negócio lá de São Paulo, tá ligado? Esclarecer e fortalecer a gente, é o último início aí pra acabar, tá ligado? A gente vai levantar e o início aí vai ser claro, tá ligado? Esclarecer e fortalecer a gente lá em São Paulo, tá ligado? Quando a gente vai levantar e passar com a gente aí, crianças, abençoe a gente lá em São Paulo. E aí, agora vamos descalmar o negócio lá de São Paulo. E aí, agora vamos descalmar o negócio lá em São Paulo. Amém. 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 Tudo é culpa dessas parasitas Tudo é culpa dessas parasitas Trabalhados com os estados Nosso mundo somos explorados Pais de família, desempregados Pais de família, desesperados E eu quero entender vocês E eu quero entender vocês E vocês, alienadores Eu quero entender Criança ao pé das ruas Sentindo as consequências Do sistema e a lua em lua Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau